Música Tamo junto pessoal, aqui na Horta do Rogério na plantação de couve-manteiga dele Que é uma delícia, refogado como na salada A couve-manteiga dele aqui é o seguinte Ah, deixa eu tentar achar uma muda aqui Rogério tem uma muda aí É que aqui ele já limpou a couve, mas deixa eu ver por aqui Tentar achar, muda, muda Aqui é uma muda né Rogério, por exemplo Ó, essa aqui é uma muda de couve-manteiga Aqui na região, um agricultor ajuda o outro né Rogério Quando tem plantação de couve, ele por exemplo Tem a plantação de couve aqui Se o vizinho quer plantar uma couve Ou ele vende, ou até dá As mudas desse tamanho Aqui ó Tem umas maiores? Tem E tem muito maior do que isso Quanto maior a muda que você plantar, mais rápido você colhe É isso Rogério? Rogério, quanto tempo faz que você plantou essa muda aqui? Um mês Um mês Que foi o vizinho negro que arrumou as mudas pra você Oi, fui negro que me deu Vendeu ou deu? Deu Aí ó, deu E aí Rogério, você um mês já fez alguma colheita? Vendeu uma vez Já colheu uma vez? Já Olha, e colheu todos os canteiros ou Rogério? Só um canteiro e outro? Todos os canteiros Todos os canteiros Posso tirar uma folha Rogério? Pode Aí eu vou levar pra comer também Porque jogar fora não dá Ó Aqui ó Essa é a folha da couve que ele colhe Né Rogério? É Um maço Quantas dessas daqui vai no maço Rogério? Quase uns 15 a 18 folhas De 15 a 18 folhas dessas dá um maço Vende um maço por quanto? Tá saindo lá, 20 reais a dúzia 20 reais a dúzia? É Então cada um aí vai sair, sei lá, por 1 real e 80 por aí né Rogério? É 1 real e 80 cada um maço com de 15 a 18 folhas? É Dessa daqui E o trabalho do Rogério hoje aqui na couve é fazer uma manutenção né Rogério? É Tirar o mato, ó O mato intruso que cresce que é uma beleza aqui na horta nessa época de chuva E deixar tudo assim ó Tudo limpinho Limpou E você Aqueles que costumam limpar a couve também assim ó Tá vendo aqui ó Os brutinhos que vem ó Você limpa Limpando ela assim Deixando sempre limpinha O que acontece? Vem menos bicho né Rogério? Vem E outra Ela dá mais força para as folhas aqui em cima crescer Se ele der uma limpa dessa daqui Pode vir aqui depois de dois dias Você vai já sentir uma diferença enorme nelas E Rogério, limpa os vão dos canteiros também? Limpa tudo Já tira tudo né Tem muita gente Rogério que usa um veneno mata-mato Nos vão Você não usa? Não Rogério, quantos canteiros de couve o senhor tem aqui? 14 canteiros 14 canteiros de couve 14 canteiros Rogério Se você por exemplo colher Ele cheio vai Ah vou fazer uma colheita agora Quantos Quantas dúzias? Dá 20 dúzias Umas 20 dúzias 14 canteiros, 20 dúzias E aí por exemplo Você colheu hoje 20 dúzias nos 14 canteiros Depois de quanto tempo você vai colher essas 20 dúzias de novo? Uns 15 dias 15 dias? É Antes disso você faz uma limpa Ou não? Na hora da colheita você já colhe e limpa É, se você já limpa ou limpa Joga um adubo, um esterco Ah, joga um esterquinho aí E aqui na couve você só trabalha com esterco Tá certo Rogério, outra coisa que eu tô curioso E tenho certeza que o pessoal também Vende bem couve Vende, né? E couve é uma coisa que vende o ano todo, né Rogério? Vende o ano todo O ano todo Rogério Outra coisa Que você é o cabeça branca, inteligente pra caramba É o caba que manja de tudo de horta aqui Eu tava ali em cima A couve do cara, esse caulezinho aqui Ele tava seco E aí aconteceu Ele sobe seco As folhas caem E ele não brota de novo Dá fungo, né? Dá fungo? É Ah, então é um fungo que ataca Eu achei que tava velho É nada Não, é um fungo E quando é assim, Rogério Tem que arrancar fora Tem que passar mais não É E aí, eu tava percebendo na couve dele Era uma assim, uma não É um gato pingado assim Ele se espalha pela plantação toda? Eu se espalho Ah, vai espalhando Por isso que tem que Aí você tem que arrancar, Rogério Passar a tovada por cima de tudo e replanta É, eu arranco ou passar a tovada por cima de tudo É, né? Ah, tá Aí quando é bom já fazer outra plantação Porque muda de couve Se for comprar também não é caro, né, Rogério? Mas você arruma É, os caras dão, né? Então é melhor fazer outra plantação Vou até dar um toque pra ele Vou ver se essa semana eu passo lá em cima Não consigo gravar essa couve com o fundo Rogério, de quanto em quanto tempo Você tem que fazer essa limpa Que você tá fazendo? Duas vezes mesmo, mais ou menos Duas vezes no mês, Rogério? É, nasce muito mais Rapaz Duas vezes no mês, né? Mas é bom também que a couve, né? Ela é alta, né? É Você consegue passar a inchadinha embaixo de uma boa Agora o alface é meio embaçado, né? Passa duas limpas e acaba a fit nele É Então, aqui pra limpar a couve dele É praticamente duas Limpadas por mês Eu gravando a couve do Rogério aqui Mas olha o alface dele Rapaz, um canteiro cheio Não tem um canteiro não, né? A horta tá cheia Mas tá bem bonito esse alface, hein? Bem bonito mesmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O mato que fica aqui no meio O senhor não tira não Não Deixa secar e morrer mesmo É Uma horta limpinha, ó A couve agradece Sigam nossas redes sociais Arroba o Agronosso Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau